E aí melhores, tudo jóia? Hoje finalmente eu vou mostrar pra vocês aí as revistas de games Você gosta de game? Você gosta de caçar da game? Você gosta das revistinhas de games? Então gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aí essas revistas E elas vão... E aí meus amigos, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí um lote de revistas de games antigas Aqui tem Ação Gamers Super Game Power Gamers Cara, tem de tudo um pouco aqui Playstation também Mas a maioria são aquelas antigas de época Então já deixa o seu like aí pra esse vídeo, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva E seja bem-vindo aí ao meu canal Vamos lá pegar uma por uma aqui Cara, tem muita coisa Ô meu, saia daí caramba Você é louco? Você pulou nas revistas, nas raridades de revista mesmo? Fica aqui Bom gente, primeira revista aí, ó Ação Games Caramba, tu é até teimoso, hein bicho? Vai pra lá Olha essa daqui, ó Gamers Essa capa aqui eu achei muito louca, cara A capa tem o Iori possuído aí no cenário lá do... Do trio Orochi, né? No 97 Em específico, esse daqui é a parte quando o Yashiro aparece na tela, né? Aí fica os vocões e tal Bem da hora, né? Inclusive, aqui ela fala sobre o The King of Fighters 97 E aqui a relação Entre um personagem e outro, sabe? Tem uns personagens que não se dá bem um com o outro Não deixa bolinha de especial E essas coisas Aqui, ó Mais uma revista Games Gamers Desculpa Aí tá com o destaque aqui pra Dino Crisis E também falando aqui, ó Sobre o The King of Fighters 99, né? Que essa é a novidade da época Olha só Esse exemplar aqui da revista Gamers é muito bom, né? Tem The King of Fighters, Sonic, Adventure E uma coisa que é legal também nessas revistas Sabe o que que é? São os videogames, né? Que mostra quanto que era antigamente Deve ter por aqui, ó Aí, ó Tabela de preço aí, gente Como que eram os videogames antigamente Nessa época, né? Legal, né? Aí, ó Ação Games Traz aí destaque Tony Hawk Essa revista aqui eu não lembro dela não Game X Nunca ouvi falar dessa revista não Revista Game Power aí, ó Que traz Final Fight Em evidência na capa Mais uma revista Gamers Aí, evidenciando Street Fighter Mortal Kombat Sub-Zero Olha essa aqui que legal Acho que essa revista eu vou ficar pra mim, hein, cara? Do GTA San Andreas Tudo sobre GTA San Andreas Legal, hein? Absolutamente tudo Sobre o jogo do ano Esse aqui eu vou deixar separado Eu acho que eu vou pegar pra mim Super Game Power Com a Lara Croft Na capa Antigamente tinha muito, né? A Lara Croft na capa Esse daqui, ó Traz aí destaque também O Tony Hawk Mais uma Game Power Super Game Power Destaque aí Mortal Kombat 4 Nossa, e olha só Essa capa traseira aqui Que bonito, né? É a capa do The King of Fighters 97 Pra Neo Geo AES, né? A capa é desse jeito Muito legal Mais uma aí Gamers Super Game Power NBA Jam NBA Jam é legalzinho De jogar Gostava de jogar Não sou muito fã não De De basquete Mas essa era legal Ah, tem revistas da Nintendo também Que bacana Super Game Power Mais uma aí Só dicas Nossa, mano Só dicas Lembrei dessa revista aqui Só tinha dicas Aí, ó Essa daqui também Ela evidencia aí o Zelda Que legal E essa daqui Um destaque Pra essa daqui Durante a live Que eu tava fazendo Mostrando todas Essas revistas Teve um escrito Que falou que essa Era a última edição Da Ação Games Eu esqueci Quem foi o inscrito Me desculpa aí Mas ele vai comentar Eu vou deixar O comentário dele fixado Ele me falou Que essa daqui Era a última revista Inclusive Aqui tá uma carta De despedida Deles aí Tá bom Eu vou deixar aqui Vocês podem pausar E ler depois Eu só não vou Ler porque senão Vai ficar muito grande O vídeo Beleza Olha aí Ação Games Mais uma Gamers Legal Gamers Especial aí Do Crash Traz todos os Crash Tinha na época Eita A parte de trás Tá meio detonada Essa daqui Já é uma revista Mais recente Essa revista Mais recente Ah Essas daqui É legal Nossa Tinha muita coisa Aqui Mais uma Gamers Traz aí O Shingo Aqui Falando em King of Fighters 97 Digimon Na revista Playstation Essa daqui É repetida Já passou Aqui Game Power Devil May Cry Super Game Power Essas são games aqui Eu deixei separado Pra me ler depois Falar sobre o Xbox clássico Primeiro Xbox Eu fui separando aqui Umas do meu Jogo preferido King of Fighters Pra mim Ver se depois Eu ficaria com eles Também tem aqui Outro jogo preferido Resident Evil 3 Olha que capona Bonita aí Nemes Zadio Os zumbis Top Essa daqui É legal Essa daqui Eu foliei Já Super Game Power Tem o detonado No Metal Slug X Muito legal E olha só Que capa bonita Super Game Power The King of Fighters A parte traseira Também Olha Olha Essa daqui Que legal Traz aqui de fundo A Mortal Kombat Ultimate O tema Ação Games Sobre o Zelda Outra aí também Traz o destaque O Zelda Foi um jogo Que Revolucionou Muita gente gosta Do Zelda Principalmente Esse Ocarina of Time Gamers Sobre o Mortal Kombat Essa aqui Que legal Fazem referência Sobre os filmes Lembra? Filme do Street Fighter O filme do Mortal No Geo CD Esse aqui Também legal Dá um Destaque Para o Mortal Kombat Sub Zero Outra aí Também Que fala Sobre Mortal Kombat Da hora Essa capa Repetida Repetida Outra aqui Ultimate Mortal Kombat Street Fighter Alpha 2 Killer Extinct The King of Fighters 98 Essas são as suas dicas 812 Truques Animais Rapaz É muita dica Olha aí Legal Mais uma aí Que dá destaque A Mortal Kombat Tem um pouco De The King of Fighters 98 Aqui Repetida Hein gente Repetida Ah Olha aqui Que legal Didi Kong Race O jogo do ano Com dicas Ó E ó Aqui de fundo Também De novo A capa do The King of Fighters 97 Ação Gamers Nossa Essa revista aqui é da hora Eu tenho ela Eu como sou fã de The King of Fighters Uma vez eu fui num sebo E vi essa revista E já tenho ela Na minha coleção Ó Tem a revista aí Playstation 2 Em destaque aí Playstation 2 Fat Que é a versão minha preferida Eu acho mais bonita Essa versão Fat Do que a Slim Na época eu tive a Slim Mais uma aí Gamers Trás o zumbi aí Do The House of Dead Dead Na capa Soul Calibur Um jogo aí Que sumiu Né cara Recentemente aí A gente não ouve mais ninguém Falando sobre ele Capcom vs SNK Em destaque Game Force Esse daqui é legal Esse daqui parece Uma outra jovem Lembra? Ele dava um destaque Muito grande Para O Dragon Ball Game Niax Traz aí Um destaque Para o Pokémon De Nintendo 64 Né Pokémon Stadium 2 Cara O gatinho Tá aqui mexendo No tripé Essa daqui Eu não Não tô reconhecendo Qual que é o jogo Bom Mais uma Ação Games Ah A revista É Super Game Power Eu achava que era Playstation Quase me confundi Lara Croft Aí na capa Vocês vão perceber Que tem muitas Lara Croft Na capa Aí Das revistas Ó Outra Ação Games Caramba Mano Capoeirista Aí Do Tekken Lembra aí Tekken Eu só escolhi o capoeirista Só porque ele era brasileiro Né Legal pra caramba Super Game Power Oh Legal Ó Ó Ó O Robert Aí Ó Do Art Of Fight Ah Agora Essa aqui É a revista Playstation Né Lara Croft Super Game Power Nossa Mano Eu sou fã Tekken Go Fartes Quando eu vejo Essas coisas Eu fico Fico doido Mais uma repetida Né Destaque aí Pro Batman Ó A telinha do Playstation One Né Ó Que legal Né Ó Vem aí O Playstation Portátil Aqui tudo Sobre a nova Jogada Da Sony Nossa Vou deixar ali Pra mim depois ler Eu tenho um Play 1 Com telinha Depois vejam aí Nos outros Nos outros vídeos Tá gente Aqui ó Dando um destaque Aí pro Super Mario Kart Né Kingdom Hearts Olha que capona Bonita Ó Esse daqui Tem o Rock E o Terry Legal Hein Prince of Persia Em destaque Um Ação Games Aí ó Com os X-Men Em destaque Também Gamers Com a Lara Croft Aí Também em destaque Também o Raiden Ah Essa daqui Essa daqui A Gamers Nossa Eu pensava até que não era de videogame Vendo ali Os Star Wars Mais outra aí Ó Destaque pra O Tekken Se você jogava Tekken Gente Deixa aí nos comentários Tá Destaque aí Pra Donkey Kong Nossa Olha Dynamism Não gostava não Desse videogame Aquelas fitinhas Coloridas Não curtia não Olha aqui Earthworm Jim Em destaque Juntamente com Esse aqui deve ser Yoshi Island Tem aí o Yoshi E o Mario BB E o gato Tá doido Pra ver as novidades Das revistas Mais uma Super Game Power Cara Tem muita coisa Esse daqui Eu nunca tinha visto Na vida Aí gente Então quem tiver interesse Nessas revistinhas Aqui Entra no grupo Do Facebook Que tá aí na descrição Que elas já estão Em leilões Já Algumas coisas Tô leiloando De Cinco e cinco Nossa Que capona Bonita Mas a de trás Ficou melhor Sou fã de Taking Go Fighter Então sou suspeito A falar Aqui Alguns preços Olha os preços Aí gente Do Dreamcast Quanto? Duas vezes De R$399,50 Eita gota Tava caro Só em pensar Que eu ainda Que eu quebrei Um Dreamcast Meu na época Olha o dinheiro Que eu joguei fora Ó mais uma aí Isso aqui Vem até com CDzinho de jogos Nossa Olha que legal Resident Evil Ah eu pensava Que era uma só De Resident Mas não é não Tá legal É que tem umas Que saiu na época Que tinha os detonados E história Com todos os Resident Evil Achei que era uma delas Mais uma Gamers Da hora hein Dino Crisis Esse daqui Eu não Esse daqui Eu não sei Quem é esse rapazinho Aqui Vamos lá Batman e Robin Destaque Nação Games Super Game Power Ó a capa de trás É mais bonita Que a da frente Da hora Spiro Espirro Nossa Olha que legal Mano Você vê né Cara O The King of Fighters Antigamente tinha Bastante Tinha bastante evidência Né É fogo Ver como O que se transformou The King of Fighters Hoje em dia O The King of Fighters Tekken 3 Vocês podem perceber aí né Porque a maioria A maioria aqui né Trata-se de jogos de luta Tinha muita Tava em alta jogos de luta Naquela época Devido Devido A explosão aí Dos superamas Os arcades Era legal pra caramba Ó Gamers aí Com Mil dicas Nossa É dica pra caramba Acho que você vai viver E não vai usar Todas essas dicas Essa daqui Não tem capa Outra aqui também Mutilada Sem capa Super Mario Em destaque aqui Aí ó Falando da revista Outra Jovem também Que legal Play Nossa Essa revista aqui Eu nunca vi na vida Rapaz Ação Gamers Outra Gamers aqui Com Lara Croft Nossa Essa aqui Que legal hein O tema do Street Fighter Pode prestar atenção A maioria das revistas Aqui Sempre traz coisa De lutinha A gente falava Antigamente lutinha Sonic Adventure Pro gameplay Nossa Legal Legal a revista Achei que ia ser feia Por isso que eu colhei Da hora Nunca tinha visto não Ah Jogos de corrida Também na época Era legal pra caramba Hulk aí Na Super Game Power Destaque Falando em Jogos antigos Coisas que eram Legais na época Olha cara Olha quanta coisa Legal aqui Outra coisa Que também foi se perdendo Durante o tempo Era os jogos De navinha Eu falo navinhas Só tem outras Nomenclaturas aí Não é só das antigas Meu negócio era Jogo de Briga de rua Jogo de navinha Lutinha É dessas coisas Não era Beaten up Essas coisas Nomenclaturas aí Que estão falando Hoje em dia Essa daqui eu acho Que é repetida É triste né A gente vê assim Por exemplo Jogos de navinha Que era tão legal Não ter Mais hoje em dia Como tinha antigamente Outra revista aí Esse daqui Super game power Ele cálido Futebol Futebol será que é esse aqui Será que era O Miguel Lab Bom Deixa eu acelerar aqui Senão o vídeo Vai ficar Enormezão Mais uma repetida Mais uma repetida São games aí Com crash Eu acho que é legal É isso aí Mas isso daqui Computers and games Nossa Nunca vi Mais uma revista aí Da gamers Quake Nossa Esse tipo de jogo Aqui me faz Passar mal Se eu jogo assim Primeira pessoa Não dá pra mim não Metal Gear 2 Também não joguei Metal Gear Por isso Olha aí Sobre tech Legal Capona bonita Olha Essa daqui Tá bonita também Essa capa aqui Próxima aqui Traz o Mario Como Destaque Olha o outro aqui Com o Marvel vs Capcom 2 Outro joguinho também Que Era da hora Fazia sucesso Mas Que a gente não vê Uma continuação Hoje em dia Essa levânia Nossa Mano Eu comia Esse chocolatezinho Aqui Era bom pra caramba Aí ó Que capa bonita Né Destaque aí Para os jogos De carrinho Prodicas Essa revista aqui Era fácil de ver Nas bancas De jornais Esse daqui Um game Estilo Resident Evil Promete Nunca ouvi falar Desse game Aqui Você já ouviu falar Deixa aí nos comentários Tá bom Nossa mano Olha Esse daqui É uma revista Será que é uma edição Da Heróis Vou deixar ela ali Pra mim Depois dar uma olhada Eu tenho coleção Da revista Heróis Coleção entre aspas Que eu gosto mais Só das partes Dos cavaleiros Depois a revista Heróis Foi Foi mudando um pouquinho De foco Aí eu parei Parei de colecionar É Eu não quero aquelas Que é a partir de Da edição número 100 Se eu não me engano É número 100 Que aí eles mudam Um pouco o foco Já não é mais Cavaleiros do Zodíaco Aí eu parei Mas eu vou me informar Daquela Revista ali É Do Crash Inclusive Se você quiser ver aí O lote de revistas Das Heróis Que eu peguei Dá uma procuradinha Aí também No canal Que tem Tá bom Olha aí Que legal Ó Dreamcast Esse console Era legal Pena que Durava pouco O leitor dele Mais uma Da Gamers É a Beyblade Beyblade Caramba Foi mó febre Né Beyblade Ó God of War 2 Kratos Está voltando Continuando Aqui Tem umas revistas Maiores Padrão maior São games Aqui Outra É um padrão Grande Mais um que traz O destaque Em Super Mario All Stars Ação games Castlevania O melhor jogo Para Playstation 2 Eu joguei o Curse of Darkness Virei ele Street Fighter Em Ação Aí Evidência E o gato lá atrás Em cima das revistas Dino Crisis Cara Olha só Essa capa Que reação Forçada Mais uma Do Link Zelda Outra Lara Croft Sempre presente Legal Lara Croft Mortal Kombat Nossa Medalha de Honra Que legal Super Game Power Acho que Essa daqui É repetida Super Game Power Gamers Esse aqui Deve ser o Jax Super Game Power Trazendo o Venom Em destaque Aí na capa Detonado James Bond 007 Everything or Nothing Caramba Lara Croft Aí Novamente Mas aqui Legal hein Bates Animal Holograma Exclusivo Mortal Kombat 2 E esse daqui Eu nem sei Qual é Esse jogo Aqui Nossa Olha esse controle Zinho Aí Já tá acabando Gente Pro Dicas Pro Dicas Kenan Destaque Shenmue Aliás Maravilha Aliás Eita aí de Dicas Legal Bona da hora Esse jogo aqui eu não conheço Nem sei que jogo que é Tony Hawk's Pro Skater Star Fox Eita também eu não joguei Metal Gear Ah esse aqui é repetido Spider-Man Spider-Man eu joguei no Play 1 Tá legal hein Dino Crisis Nossa Dino Crisis Também Ele Ele fez bastante sucesso Tá vendo tem bastante coisa sobre Dino Crisis Olha lá Lara Croft Também Lara Croft Tiazinha Enter Matrix Matrix Outro filme Também que fez Sucesso Parece uma capa Da Ultra Jovem Também Mais uma Super Game Power Com Sonic em Destaque Tekken em Destaque Essa daqui é repetida Essa daqui já passou aqui Repetida Essa daqui já tem 3 Tekken Na Gamers Mais uma aí com a Lara Croft Na capa Pro Dicas Dá pra legal Game Maniac Essa revista aqui eu nunca vi na vida Olha que legal Só lutinha hein Só lutinha Essa também aqui eu nunca vi Super Game Power Mais uma Final Fantasy 7 Considerado por muitos aí o melhor Essa daqui também é repetida Mais uma aí De lutinha Pra destaque pra Tekken Videogame Edição especial Copa dos Estados Unidos Nossa eu nunca vi essa revista aqui Star Fox Super Game Power Olha o Ronaldinho Fenômeno aí Ronaldinho Capa bonita essa daqui Eu nunca vi essa revista não Spider-Man Super Game Power Nossa olha essa capa aqui que legal Resident Evil 2 Destaque aí pra essa capa Muito bonita Samurai Shadow 007 The world is nothing Acho que é assim que fala Tinha no Nintendo 64 Game X Essa daqui também nunca vi na vida Pro Game Play Essa daqui também Nunca vi Ela é grossinha hein Ó A febre Star Wars Star Wars tinha bastante aí no Nintendo 64 né Super Game Chegaram os Flintstones Super Game aí Home Alone Nossa joguinho ruim hein mano Home Alone Shark Action Shark Action Nunca ouvi falar na vida Outra aí Ação Games Ó Prime Man Prime Man é bom hein Tekken 3 Gente eu joguei mais o Tekken 3 Diz aí qual foi o Vocês mais jogaram aí Que vocês acharam melhor Outra aí da Gamers Turoque Super Game Power Ação Games Ação Games Ação Games era que tinha a capa mais Mais clean né Essa aqui ó Gamers Metroid Ação Games Civis Street Fighter 3 Tres Ação Games Essa daqui é repetida, eu já vi ela, essa daqui também acho que é repetida, acho que eu já vi, essa é repetida, Spyro, Spyro, desculpa, cara, nem sei que jogo é esse, Missão Impossível, acho que eu não joguei na época não, ou joguei só o comecinho, eu lembro de Missão Impossível, ó, que legal, hein, nossa, esse daqui eu vou deixar ali, pra me ver depois, Gizi, Gamers, Dead or Lied, Bande pra Azui, aí em destaque nessa Super Game Power, tem aqui, acho que essa revista aqui tá sem capa, sem capa, Game Station Dicas com Lara Croft também, nossa, olha que bonito o Dreamcast lá no fundo, ó, Dreamcast é um videogame que eu gosto pra caramba, cara, puxa uma sardinha pra caramba pra Dreamcast, eu não sei qual que é o videogame mais bonito, se é o Dreamcast ou se é o PS One, o Slim, são dois videogames aí bem bonitos, ah, essa daqui é repetida, hein, Ação Games, eu acho que essa daqui é repetida também, essa daqui eu já vi também repetida, Soul Reaver, Soul Reaver eu joguei só o comecinho aí, quando eu era moleque, mais um Tomb Raider, ó, acabou bonito, hein, gostei, cara, nossa, chegou a Xbox 360, essa versão aqui do Xbox dava muito problema, cara, Parasite Evil, jogo legal, hein, DLC continuação, capa legal, Super Game Power aí, Ah, essa daqui é repetida também, ó, outra revista aí da hora, e já estamos acabando já, hein, gente, mais uma aí Super Game Power, eita, Lara Croft, eu acho que essa daqui eu já passei por ela já, hein, as últimas revistas aí, ó, olha essa que legal, hein, do 007, essa daqui eu não conheço, esse aqui foi quando Lara Croft veio passar umas férias aqui em Bertioga e tirou essa foto, olha que legal, Metal Gear, poxa, da hora essa daqui, essa revista aqui tá, tá bem cheia de conteúdo, que ela é grossa, hein, repetida, aqui, ó, mais uma Song Games, Soul River, Super Game Power, destaque aí pra X-Men, e a última revista é essa daqui, então, gente, esse daí foi o vídeo, tá, espero que vocês tenham gostado aí das revistas, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo se for possível, e não perca os leilões delas, tá bom, gente, um forte abraço, fiquem com Deus, e é nóis! E aí Tchau, tchau.